E se você for olhar o que a filosofia, a psicologia e a ciência falam sobre o medo, ela vai dizer que o medo é algo natural, que o medo é algo natural do ser humano. Então, toda ciência vai dizer que o medo é instintivo, ele tem a ver com esse instinto biológico do ser humano, e que se você nasce, você já nasce sentindo medo. A ciência fala que o medo não é aprendido, por isso que o medo é inato, ou seja, já está dentro de você, desde o momento em que você nasce, que o medo é comum quando nos sentimos ameaçados por algo, quando tem algo que, de alguma maneira, parece se tornar uma ameaça à nossa integridade, ou à segurança das pessoas que amamos, que estamos próximos. Só que, ao mesmo tempo que a gente entende que esse medo, segundo a perspectiva do homem, é algo natural, a minha questão é se o medo natural do homem se tornou natural a partir de que ponto, se Deus criou o homem para sentir medo no seu mundo original. A questão é que o medo é natural no mundo não original. Então, se você for olhar pela perspectiva científica, filosófica, eles estão falando uma grande verdade. Por quê? Porque o homem, quando nasce, ele já nasce em solidariedade de raça com relação ao pecado original. Então, ele já nasce dentro de uma natureza não original. Ele já nasce em uma natureza anormal. Ele já nasce sendo aquilo que o homem não foi originalmente criado para ser. Então, a filosofia, a ciência, até onde eles alcançam, a psicologia, a filosofia e o estudo a respeito do comportamento, da natureza do homem, até onde o pensamento e a ciência do homem alcançam, eles têm razão em dizer que o medo é natural do homem. Porque o medo foi algo que surgiu como uma resposta à sua separação, ao seu sentimento de não estar mais dentro, de não sentir-se mais parte, de não pertencer, de não ser e estar dentro do seu lugar de segurança original. Então, o homem hoje, ele não está mais no seu lugar de segurança original. Por isso, o medo é natural ao homem que nasce já com esse sentimento instintivo. Então, o medo é uma reação instintiva da alma que luta pela preservação. Então, o homem passa a ter que lutar para se preservar. Se o homem passa a lutar para ter que se preservar, é porque ele tem medo da morte. E a morte só surgiu por causa do pecado, porque a morte é separação. Então, é interessante a gente pensar como isso vai se construindo. Porque o medo, ele vai provocar um estresse, às vezes ele vai causar um estresse tão profundo, tão radical, tão intenso, que ele vai provocar o pânico. Então, o medo provoca um estresse, o estresse provoca o pânico. E essas crises de paralisação pelo pânico, quando elas são constantes, elas desenvolvem fobias, patologias. E é interessante perceber que essas fobias, elas vão ser resultado ou de uma vivência de vários medos, ou até mesmo de uma experiência que você não teve, mas que alguém teve e te passou o medo da experiência dela. Então, às vezes o medo e o pânico e a fobia, ela pode ser resultado de uma experiência pessoal, ou de um medo transferido por alguém. Então, você vai perceber que o medo, ele é um dos primeiros efeitos psíquicos do homem, depois que ele quebra a sua relação de segurança com Deus. E ele passa, então, a ser um, como o Caim, um fugitivo errante, um homem que anda fugindo da morte, porque sabe que agora está condenado à morte. E tudo o que o ser humano começa a fazer na cidade dos homens é para, de alguma maneira, protelar o encontro com a morte. Para, de alguma maneira, não encontrar-se com a morte. Então, a cidade é uma cidade dominada pelo medo. A cidade dos homens é dominada pelo medo porque eles estão ali, de alguma maneira, construindo um lugar seguro. Então, não é quando você vai pensar um lugar para morar, você vai pensar que fator? Fator segurança. O fator segurança é um fator dominante dentro da cidade dos homens, em que ele está cada dia mais prisioneiro do seu próprio medo. Como o Bauer fala, ele tem um livro que ele fala que, em troca da segurança, o homem abriu mão da liberdade. Isso se torna, querendo ou não, uma prisão. Então, o homem moderno, por mais que ele levante a bandeira da liberdade, ele está cada vez mais se sentindo inseguro. E quanto mais ele se sente inseguro, mais ele vai perdendo, abrindo mão da sua liberdade para ter essa sensação de segurança. Então, tem várias maneiras de você desenvolver o medo, o pânico e o pavor. Você pode ter, por exemplo, a acrofobia, que é um pavor de altura. 5% da população do mundo tem medo de altura. A fobia é quando você não tem mais controle, quando você se vê totalmente impotente diante de uma situação, totalmente paralisado, você não consegue se movimentar. Tem claustrofobia, muita gente tem isso, que é o pavor de estar em lugares fechados. Fobia social, medo de estar com pessoas, medo de falar em público. Tem o agorafobia, medo de lugares cheios, como shows e que tem muita gente. Hidrofobia, medo de água. Tem a hemofobia, medo de sangue, agulhas, feridas. Nictofobia, quando criança tem medo de escuro, e quando você não trata isso, você vai crescer e vai ter uma acrofobia, que é o medo escuro que os adultos têm. Monofobia, medo de ficar sozinho. Tanatofobia, medo da morte. E tem um que eu achei muito interessante, que é a nomofobia, medo de ficar sem celular e internet. Sabia que já é uma patologia isso, cara? Tem gente que fica paralisada, não consegue viver, se ficar sem celular, sem Wi-Fi e sem bateria. Por quê? Porque isso te dá uma sensação de segurança e de pertencimento. Então, nós não falamos contra a psicologia, não falamos contra a ciência, porque eles compreenderam o medo até onde eles poderiam chegar. porque o medo tem a sua relação metafísica, espiritual, muito mais profunda do que apenas uma questão da experiência, uma questão circunstancial. Então, o que nós vamos entender é que, para nós, o não natural deve ser o nosso novo normal. Estou entendendo? Se você falar para uma pessoa que você não tem medo, ela vai falar que você não é normal. É isso mesmo. Porque Jesus Cristo recriou um novo tipo de gente na Terra. Jesus Cristo falou que nós nasceríamos de novo e seríamos um novo tipo de pessoa, que o velho homem estaria morto e nós viveríamos um novo ser. Então, não somos pessoas normais. Então, não deve ser natural para nós o que é natural para o homem que não conheceu a Deus. Por isso que o novo normal, para nós, deve ser a relação de amor que vence o medo. Isaías 65, 17, por exemplo, olha se isso aqui é normal. Fala aqui uma palavra a respeito do novo céu e da nova terra. Fala a respeito de uma nova Jerusalém. E ele fala assim, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Isso é normal? Não. E o leão comerá palha junto com o boi. Isso é normal? Não. Ele diz, não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Então, ele fala que dentro dessa realidade que nós já estamos inseridos e está sendo restaurada até a vinda dele, nós temos que começar a perceber que o que parece anormal para o mundo deve ser o novo normal. O novo normal não é quando hábitos culturais ou dinâmica da vida muda. O novo normal é quando se começa a experimentar uma nova realidade. E aqui vai dizer que dentro do reino de Deus o lobo e o cordeiro pastam juntos. Porque não há mais relação de medo. Não há mais relação de sobrevivência, de luta pela sobrevivência. Já não há mais esse instinto que faz você, de alguma maneira, perder o controle e se transformar em um monstro. Você pode pegar a pessoa mais educada, mais recatada e do lar que você conhecer e colocá-la dentro de uma situação de incêndio ou de fome ou de ela vai virar alguém totalmente egoísta, sem noção, porque a vida dela vai ter que, de alguma maneira, fazer alguma coisa para sobreviver. Você vê isso acontecendo, como teve aquele incêndio na casa de Xolo, no Rio Grande do Sul, morreu mais gente pisoteada do que queimada. Olha que loucura. As pessoas acham que as pessoas morreram queimadas, não, elas morreram pisoteadas, por causa do desespero. Ou seja, é como se fosse uma boiada de gente insana e irracional, porque o medo, a luta pela sobrevivência foi mais forte do que a razão. Porque se todo mundo se acalma e sai pela porta de incêndio, que é justamente para isso, talvez teriam morrido muito menos pessoas. Então, o medo vai tirar a nossa razão. E por isso que nós entendemos que o medo, de alguma maneira, ele desumaniza o homem. Ele desumaniza o homem e faz com que o homem comece a se mover de forma instintiva, reativa. Ele não consegue parar, pensar, discernir, julgar e decidir. Ele simplesmente é paralisado e reage. Então, nós, como homens espirituais, não podemos ser reativos às circunstâncias. Nós temos que aprender a acalmar, pensar, julgar e decidir. Então, nós somos muito reféns ainda dessa ideologia darwinista, aquela coisa da seleção natural, a sobrevivência dos mais fortes. Então, é uma filosofia darwinista que quem vai sobreviver é quem for mais forte, quem for mais esperto, quem for mais sagaz. Então, um filósofo diz, eu estava ouvindo esses dias, que o homem tem um animal amedrontado dentro de si. que o homem tem um animal predador pronto para se manifestar dentro de si, quando o seu ego, ou a sua integridade, ou a sua segurança se vê ameaçada. Então, é muito importante entendermos que o medo, eu chamo de medo ancestral, não pode falar mais alto do que o amor eterno. O medo ancestral não pode falar mais alto do que o amor eterno, porque o medo é um fantasma que vem puxar o seu pé de madrugada. O medo, seja ele consciente ou seja ele inconsciente, tem a ver com você não saber lidar com a culpa, com a condenação, que é o resultado de uma transgressão. Tanto aquelas que você lembra, quanto aquelas longínquas, aquelas que você não lembra, mas herdou por causa do pecado original. Então, o medo tem muito a ver com a culpa. O medo tem muito a ver com a questão daquele sentimento de não pertencer, de não estar, de não ser. Então, o homem renascido mediante a graça, pela fé, ele não pode mais ser afetado por esse medo ancestral, por esse medo que tem a ver com uma realidade passada que te paralisa no tempo presente e rouba a sua perspectiva sobre o futuro. E você começa a viver a filosofia do deixa a vida me levar e viver o carpe em dia, ou seja, aquela coisa é o aqui, é o agora, vamos viver o que tem que ser vivido, porque amanhã não tem mais nada para ser vivido, depois que acabou, acabou. Então, isso vai fazendo com que nós venhamos a ser reféns do nosso medo e não entendamos o que nós cantamos aqui, que se alguém está em Cristo, não há mais condenação, não há mais culpa. E quem fala um outro discurso fora desse discurso não procede de Deus. Então, essa questão de lidar com o nosso medo ancestral é extremamente importante. Muitas vezes nós temos dificuldade de nos apropriar do perdão de Jesus, temos a sensação de que Jesus mudou com a gente por causa do nosso erro, por causa desse medo ancestral. E um dos melhores exemplos para mim é Davi. Davi adulterou com uma mulher, matou um homem, então foi um adultero, homicida, mentiroso, e ele se jogou debaixo da arca, ou seja, porque ele soube dentro dele que Deus não muda. Deus nunca muda. Quem veio atrás do homem quando sabia que o homem já não era mais o mesmo homem? Deus. Deus não muda. Você acha que o nosso pecado muda a Deus? Quem muda somos nós. Nós mudamos e vemos Deus a partir do nosso medo, a partir da nossa culpa, a partir do nosso sentimento condenatório. Então, é muito importante entender isso. Davi tinha essa consciência de que Deus não mudou com ele. Logo, ele precisaria do perdão para que também nada pudesse separá-lo de Deus. Então, é não deixar que nada se separe de novo da relação que foi reconciliada por meio de Jesus. Então, temos que tomar muito cuidado com esse sentimento, com essa voz, que não é a voz do Espírito Santo. E essa voz influencia até mesmo a religião, porque, em nome do moralismo religioso, muitas vezes nós falamos mais em nome do diabo do que de Deus. Por isso que Jesus chamou muitos religiosos da sua época de filhos do diabo. Por quê? Porque eles estavam falando a partir de uma ideia de moralidade que não estava fundamentada na verdade. Ele fala que é a verdade que liberta, não um padrão imposto cerimonial por algum dogma religioso. Então, lidar com essa relação do passado vai fazer com que a gente consiga se sentir amado no tempo presente. Se livrar dos medos passados, dos medos ancestrais, desse medo com relação aos erros ou com relação aos traumas, vai fazer com que agora, nesse momento, a gente possa se sentir parte, se sentir presente, se sentir amado, se sentir acolhido, se sentir com capacidade de dar. Porque, no tempo passado, o que significava a vida do ser humano é vazio. Então, é o homem procurando se preencher. E isso justifica. Então, eu não condeno, não condeno as pessoas que estão o tempo todo em busca de satisfação. Por quê? Porque há um vazio que grita. E que saída há de se sentir bem a alguém que sente um vazio tão grande que só faz ele se sentir mal? Então, ele vai procurar, em várias possibilidades que a cidade dos homens oferece, um momento de satisfação. Por quê? Porque ele está em busca de algo que o preencha. Mais uma vez em Cristo, preenchidos no tempo presente, o amor nos dá a possibilidade de ser generosos. E aí não mais estamos em busca de ser preenchidos, mas estamos procurando oportunidades de transbordar. É diferente. Não tenho medo pelo que me falta, mas tenho amor o suficiente para poder dividir. Por isso que Paulo fala, em Romanos, que ele se sentia devedor a todos os homens. Imagine você passando pela rua e tem alguém que você está devendo uma grana e você vai tentar passar para outra calçada, mas não dá mais tempo. A pessoa já te viu. E você que vai ter que passar por ela e fala assim, E aí, tudo bem? Não é aquela... É um mal-estar, não é? Aquela sensação meio constrangedora. Então, Paulo falava que sentia isso quando via todas as pessoas. Uau, cara. Ele se sentia constrangido como alguém que estava devendo para ela tudo. Estava andando na rua, se sentia constrangido de encontrar com as pessoas, porque ele tinha um sentimento dentro dele. Eu estou devendo. Eu estou devendo amor. Eu estou devendo transbordamento. Então, nós precisamos entender que o nosso discurso como igreja não é o discurso do medo. A nossa fala como igreja não é a fala do medo, é a fala da paz. Aí você vai me dizer, tá, mas o homem nasce com medo, mas quando ele renasce, o amor vence o medo. E o que fica? O que fica é a prudência e a sobriedade. E nós não podemos confundir. Ser prudente é diferente de ser medroso. Estão entendendo? Então, Jesus vai falar de um amor que protege, porque é um amor prudente. É um amor cuidadoso. É um amor que evita perigos, que se afasta da aparência do mal. Isso é prudência, isso não é medo. Estão entendendo? E a prudência, ela vai zelar pela relação e pela missão. Eu sou prudente para quê? Que eu tenho que ser prudente para que eu possa permanecer na relação com Deus, cumprindo a missão de Deus. Não é um medo pela sobrevivência, não é um medo egoísta, não é um medo que tenha a ver comigo, e eu vou me salvar, e, irmão, só tenho dois paraquedas, sinto muito. Estão entendendo? Quando Paulo estava em uma situação em Atos, tem um profeta chamado Ágabo, e esse profeta Ágabo falou para ele assim, Paulo, ele fez tipo um ato profético, pegou um cinto e amarrou. E falou assim, se você for para essa cidade, você vai ser morto, ele vai ser preso com um cinto e vão te matar. E aí Paulo responde, eu estou disposto não só a ir, como a morrer. Estão entendendo? Ele não tinha, não era um medo de tentar preservar a própria vida, mas, ao mesmo tempo, ele tem a prudência, tem o cuidado para se manter na relação e no propósito. Então, o medo tem a ver com você, a prudência e a sobriedade tem a ver com Deus, tem a ver com o propósito de Deus, tem a ver com a missão de Deus, porque, se estamos aqui, estamos em missão. E essa prudência e essa sobriedade faz parte da nossa vida no Espírito. Então, o Espírito Santo vai nos conduzir nessa vida. Então, Paulo vai aconselhar o seu discípulo a fugir das próprias paixões. Isso é o quê? Medo ou prudência e sobriedade e moderação. Estão entendendo? Em nenhum momento a Bíblia fala que nós devemos ter medo do diabo, medo do mundo, mas fala sempre de ter vigilância, prudência, sobriedade para preservar a integridade da nossa relação com Deus e a integridade da nossa missão em Deus. Então, ser prudente, seguir a justiça, o amor e a paz, é isso que ele fala. Foge das paixões, foge da loucura, foge daquilo que vai te levar à destruição, mas seja prudente, seguindo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, o amor, ele é prudente, mas ele não é medroso. Ele é vigilante, mas ele não é ciumento. Ele é sóbrio e não descontrolado. Então, é importante a gente entender como nomear as coisas para que a gente não venha dizer e entrar nesse discurso de que é normal ter medo. não é normal. É o normal do homem anormal. É o normal da vida de um homem que não vive de acordo com a proposta e a realidade do original. E há uma outra diferença também importante que nós precisamos distinguir entre o temor e o medo. Em algumas línguas fica difícil fazer essa distinção porque se usa a mesma palavra, mas, graças a Deus, na língua portuguesa nós temos essa distinção de temor e de medo porque em Êxodo 20 quando o povo se apresenta diante de Deus no Monte Sinai ele fala algo muito interessante ele fala não temo porque o meu temor presta atenção o meu temor veio diante de vós para que não pequeis. Então, isso me faz pensar algo muito interessante que o temor é do Senhor o medo é nosso. estou entendendo? Em Gênesis quando a presença do Senhor se manifesta na viração do dia fala que Adão sentiu medo porque o medo é um sentimento do homem que não tem consciência mais da presença de Deus o homem que não tem mais o Deus presente é o homem que tem o seu medo mas a presença de Deus ela vai trazer segurança e temor o que é temor? a consciência de que Deus está aqui temor do Senhor é presença do Senhor a mesma coisa temor do Senhor é igual presença do Senhor por isso que o temor é dele porque o temor fala de ter consciência de que ele está de que a presença dele é real e eu vejo que isso é muito importante nós entendermos nesse tempo que tipo de relação a gente tem de medo ou de temor a minha preocupação é que o medo ele vai te manter sempre longe de Deus escondido atrás de alguma coisa seja obras ou seja a imagem ou seja de reconhecimento de posição de poder o homem se esconde atrás de algo por causa de medo então ele quer de alguma maneira aparentar alguma coisa que ele não é diante da presença de Deus isso é medo estou entendendo? por isso que ele se veste por isso que ele se esconde então o medo ele vai fazer com que você crie artifícios para simular algo que você não é para que as pessoas acreditem que você seja mas tudo isso é medo medo que não faz você ter humildade para se jogar aos pés do Senhor e dizer está aqui como Davi fez então o medo ele é sempre auto justificativo ele é sempre autopreservativo então ele sempre vai tentar de alguma maneira criar o seu campo de força para se proteger de tudo de Deus das pessoas do mundo por isso que Adão ali tentou criar o seu campo de força dizendo a culpa é sua que criou essa mulher que é a culpa dela que ela ouviu a serpente então é o medo o medo sempre vai fazer com que você viva a síndrome do porco espinho aquela coisa que você ao mesmo tempo que você precisa do calor você está sempre pronto para se defender para projetar seus medos e projetar os seus traumas nas outras pessoas enquanto o temor do Senhor ele vai te preencher e te suprir de tal maneira que vai te dar segurança e você não vai precisar do pecado porque aquela presença ela é supridora é uma presença protetora é uma presença empoderadora então você está ali naquela presença se escondendo na presença dele isso traz consciência da presença dele consciência do saber por isso que o temor é o princípio da sabedoria por quê? porque é na presença de Deus que nós vamos conseguir entender a sabedoria que vem do alto e não a sabedoria do homem que é animal que é instintiva que é reativa e é demoníaca agora o temor é ter a consciência a consciência daquilo que você faz por causa da presença que você está então se eu fosse resumir isso aqui se o homem sentiu medo pela primeira vez quando pela primeira vez se sentiu só a origem do medo está na separação da presença de Deus por quebra dos termos da relação pactual se o homem traz consigo o medo de se sentir excluído não pertencente o medo de estar sozinho no escuro o medo então é o mensageiro da morte e a morte exerce seu poder paralisante por causa do medo será que é por isso que muitas vezes nós sentimos medo no escuro o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que se o homem sentiu medo pela primeira vez quando pela primeira vez se sentiu só nesse momento você vai perceber que o medo ele vem dar testemunho da morte porque naquele momento ele estava debaixo de uma condenação de morte certamente então o medo vem como o mensageiro da morte e a morte exerce domínio sobre o homem por causa do poder do medo por isso que Hebreus vai dizer que Cristo veio para destruir o poder da morte que destruir aquele que tem o poder da morte que por causa do poder da morte escraviza as pessoas por causa do pavor por causa do medo então as pessoas vão se deixando ser dominadas por esse medo terrível da morte então há uma não tem como o medo ser normal para nós porque a gente vive outro paradigma porque o testemunho que há sobre nós o amor vem dar testemunho da vida e da luz o amor sempre vem dar testemunho da vida eterna o amor sempre vem dar testemunho da luz da iluminação da sabedoria do sentimento enquanto o medo vem testificar de morte e de escuridão de falta de perspectiva eu tenho a impressão que o homem tem uma um inconsciente coletivo de uma saudade da presença de Deus o maior trauma para o homem foi ser expulso do paraíso e por isso que muitos tem essa essa dificuldade e esse medo de não pertencer esse medo de estar só esse medo de ser deixado de lado esse medo de ser esquecido porque isso está nesse inconsciente nessa memória inconsciente coletiva esse sentimento de cara agora estou só o que eu vou fazer eu vou fugir eu vou correr vou construir uma cidade e me proteger nela então parece que esse sentimento é comum no inconsciente coletivo do homem e isso deve nos fazer pensar que quando o homem sentiu medo pela primeira vez foi quando pela primeira vez ele se sentiu só por isso que nós precisamos ter essa convicção de que não estamos mais sozinhos por isso que não existe para nós a palavra solidão o que existe para nós é a palavra solitude porque o solitário é só sozinho consigo mesmo a solitude é estar só com ele então não existe mais para nós a possibilidade de estar só mesmo quando os homens não estão mais próximos de nós amigos familiares mesmo que não sobre ninguém nunca mais estaremos só sempre teremos alguém falando com a gente sempre teremos alguém próximo de nós nos trazendo segurança então a primeira vez que o homem se sentiu desprovido inseguro com esse sentimento de inferioridade foi quando ele se sentiu fora do seu lugar original fora dessa relação original então a falta de completude tem a ver com o medo então o medo não tem a ver com o que eu tenho ou o que eu não tenho mas tem a ver com a falta de completude a falta profunda que o homem tem de se sentir completo e nós sabemos que dentro da aliança da nova aliança que é o cumprimento de toda a revelação progressiva dos pactos essa relação pactual é uma relação provedora é uma relação que provê amor que provê paz Jesus fala ei estarei com vocês até o fim estarei com vocês não tenho medo mas eu dou paz então é uma relação que sempre nos provê o necessário para que possamos cumprir a nossa missão e na verdade nós vamos perceber que o medo ele foi causado justamente por homem ter acreditado no mito da necessidade qual que é o mito da necessidade a serpente vem dizer para o homem que tinha algo que ele não tinha e que Deus não podia dar e aí ele acreditou que existia uma necessidade quando ele acredita que existe uma necessidade existe algo que eu não tenho Deus não vai me dar e eu tenho que tomar por mim mesmo nesse momento ele é exilado a terra da escassez ao lugar da falta aí ele começa de fato a sentir falta quando o homem achou que não tinha o bastante e queria ter mais independente do que Deus já tinha dado para ele ele passou a sofrer de um sentimento de incapacidade quantas vezes você já sentiu isso diante de um desafio você fala eu não sou capaz eu não tenho o suficiente para fazer o que eu tenho que fazer quem disse isso quem disse isso se nós temos o Espírito Santo e Mateus 10 falou quando você estiver diante dos magistrados não se preocupe com o que você vai ter que falar porque o Espírito Santo vai falar para você uau quem foi que disse que eu não consigo que eu não posso que eu não tenho estou entendendo esse sentimento da incapacidade é um efeito do próprio anseio do homem eu preciso ter mais para poder fazer ou para poder ser o que eu tenho que ser como se não houvesse contentamento e celebração daquilo que já somos e não houvesse a confiança de que Deus já pode nos usar com aquilo que já temos e com aquilo que já estamos nos tornando então a gente tem que vencer esse medo da incapacidade esse medo de achar que não tem o bastante como se Deus não me deu ele me chamou e ele não me deu o necessário para fazer como assim? estamos juntos? eu acho sensacional quando Deus pede para que eles construam um tabernáculo no deserto no deserto não tinha ouro não tinha prata não tinha pedra preciosa não tinha linho fino não tinha nada e como que eles vão construir um tabernáculo no deserto com uma lista enorme de coisas preciosas e caríssimas o primeiro pensamento é não tenho capacidade eu não tenho Deus está me pedindo para fazer coisas que eu não tenho só que você vai olhar a história você vai perceber que no finalzinho ali quando eles estavam saindo Deus fala para Moisés para que eles pedissem os despojos pode pedir para os seus senhores onde vocês trabalhavam tudo o que vocês quiserem as pratas o ouro as roupas tudo aquilo que vocês sempre olharam e nunca tiveram pode pedir então você vai perceber que todo o que Deus fez com José teve um propósito quando eles estavam lá depois muitos depois de mais de 400 anos lá no deserto porque Deus não levantou José para enriquecer o sistema está entendendo? Deus levantou José para empoderar um povo para que eles tivessem condições de construir um lugar para Deus na terra olha que lindo isso então tudo o que Deus pediu no deserto que parecia impossível ele mesmo pela graça já havia investido no próprio povo com quem que estava a riqueza? com quem que está todo o potencial para que a gente possa fazer o que tem que ser feito? estamos juntos? quando o homem achou que o que ele sabia não era o suficiente ele quis saber mais quis a árvore do conhecimento do bem e do mal e aí ele passou a se sentir não só incapaz mas também inseguro não sei o suficiente não sei o suficiente não sei o bastante e aí a gente acaba se anulando sendo paralisado pelo medo porque acreditamos que não sabemos o bastante e precisamos saber mais todos nós temos algo construído de Deus dentro de nós quando eu comecei a trabalhar com o ensino Deus deu um sonho para um amigo e eu falei assim Deus mas o que eu vou falar? aquela insegurança eu não sei o bastante tem muita gente que sabe muito mais e aí de repente tocou a companhia lá onde eu morava e aí um rapaz um amigo falou assim cara eu tive um sonho e nesse sonho você tinha um pedaço de pão e você dividiu o seu pedaço de pão comigo e eu vim aqui buscar o meu pedaço de pão e Deus falou assim só divide o que você já tem porque quando você divide o que você já tem eu vou dar mais para você coisas que os livros você pode ler mas não significa que é eu que estou te dando então a fonte da sabedoria é o temor do Senhor a consciência da presença a consciência se temos algo para dar o temos porque Deus deu não porque eu conquistei estou entendendo? porque poder para falar se conquista mas autoridade para dizer só Deus dá e isso depende desse temor dessa relação com Deus e nós não podemos sentir esse medo essa insegurança eu não sei o suficiente e Deus usa cada um aqui dentro da sua área só sente medo quem se sente só e quem se sente só sempre tem medo de ser exposto de ser então a gente precisa de um ambiente que não nos sentimos sós para não ter esse sentimento de autopreservação de autoproteção então dentro do pacto não há medo porque o pacto provê ele protege e ele posiciona no medo não há inferioridade quando o homem quis ser como Deus ele passou a sofrer de inferioridade quando ele quis ter mais ele passou a sofrer de incapacidade quando ele quis saber mais começou a se sentir inseguro por não saber então na verdade o medo ele é produto da própria cobiça estou entendendo? pelo desejo de ter mais pelo desejo de saber mais pelo desejo de ser mais quando ele quis ser mais ele já não tinha mais nem consciência de quem era e passou a ter o sentimento de inferioridade sempre se sentir inferior aos outros sempre se sentir menor então Deus protege para preservar a posição e a capacidade de exercer autoridade domínio sobretudo e não ser dominado por nada então o homem que foi criado para dominar por agora se sentir incapaz inferior e inseguro ele passa a se tornar um homem fraco dominado por tudo ele se torna um homem cheio de vícios cheio de dominações cheio de rotas de fuga sempre procurando um caminho de escape e sempre procurando um lugar seguro então o amor é a base da aliança o amor é a lei do reino o amor vai edificar em nós um lugar seguro o amor vai fazer com que as nossas casas sejam um lugar seguro o amor vai fazer com que a nossa vida em comunidade seja um lugar seguro o amor vai fazer com que os nossos amigos encontrem em nós um lugar seguro e isso é o que eu chamo de a bandeira a grande bandeira a bandeira sobre nós a grande revolução é isso que vai virar o mundo de cabeça para baixo não é a militância a qualquer outra coisa senão ao amor senão a esse testemunho autossacrificial que serve e não apenas reivindica direitos como se faz hoje o homem o homem não precisava ter nada para ser feliz nada que você possa comprar nada que você possa ter vai te completar porque o que o homem tinha para ser feliz era a própria relação com Deus e a relação com o outro então nós precisamos entender que há a completude dentro dessas relações de amor porque dentro das relações de aliança as relações são supridoras elas protegem estão entendendo o grande desafio hoje nós nos sentimos protegidos dentro de um ambiente comunitário hoje as pessoas não se sentem protegidas nem no casamento porque até mesmo na relação conjugal são dominados pelo sentimento de suspeita de dúvida de incredulidade então nós precisamos reconstruir esses lugares seguros em que nós somos protegidos em que há em que não adulteramos o adultério não é só sexual conjugal o adultério está falando de todas as relações humanas da fidelidade da lealdade relacional então a cobiça esse desejo de querer ter saber e ser ele é o que produz o medo então o medo é provocado pela mentira da necessidade na verdade a necessidade não existe o que existe é uma circunstância que prova sua confiança quando você acredita que tem necessidade você deixa Deus de lado e vai ter a sua iniciativa autônoma e vai ser o seu salvador de si mesmo eu tenho uma necessidade então eu vou correr para suprir necessidade opa não isso aqui na verdade está colocando a prova a minha confiança no Deus que provê satanás foi tentar provar Jesus do mesmo jeito que provou a serpente você tem fome faça alguma coisa ele fala mas Deus não falou para fazer nada na verdade a necessidade não existia na verdade ele simulou uma necessidade ou usou uma circunstância para colocar em xeque a confiança que ele tinha em Deus e ele falou eu vivo do que Deus fala não é de pão que vive o homem eu vivo daquilo que Deus fala o que Deus fala é o que me sustenta não o meu ímpeto não o meu medo não a a a minha circunstância e aí é tão interessante porque depois que satanás foi embora os anjos vieram e serviram pão para ele aí eu te pergunto a necessidade existia a necessidade nada mais é do que uma mentira inventada para colocar em xeque a confiança no Deus que provê então existem circunstâncias difíceis sim tá mas Jesus fala que aquele que se preocupa com o que comer e beber e vestir não conhece o pai então existe a circunstância mas a circunstância sempre vai existir para colocar a prova a confiança no nosso pai que sabe de tudo que nós precisamos porque se você acredita na necessidade você vai começar a viver com medo dela tá entendendo e aí você vai ser obrigado pelo medo a ter que fazer alguma coisa independente do que Deus falou e depois você vai só orar para Deus abençoar o que você já fez e não para parar e falar Deus o que é isso o que isso aqui está querendo desenvolver em mim você que é meu pai um pai que me ama você você tem o controle sobre essa situação e aí o que eu posso aprender com isso com essa circunstância e no que a minha confiança vai aumentar então que Deus possa nos ajudar nesse nesse mundo que nós vivemos um mundo individualista um mundo de sobreviventes nós não somos sobreviventes nós temos vida eterna nós não estamos sobrevivendo nesse mundo nós já estamos vivendo uma antecipação da nossa vida eterna seremos vivos para sempre então não podemos deixar que o medo nos nos paralise o medo do homem na verdade você vai perceber que não é o medo do fim do mundo na verdade é o medo do fim do meu mundo não é mesmo eu não estou preocupado se o mundo vai acabar eu só não quero que Deus estrague o meu mundo e aí você cria esse mundo individualizado esse mundo egoísta em que cada um está pensando em si e perde a essência do amor então em Cristo nós fomos transportados espiritualmente do império das trevas se você for estudar a história dos impérios você vai ver que todos os impérios trabalharam com a manipulação do controle ou seja ou um exército usou a filosofia como Grécia Roma usou a força e outros usaram o seu artifício para estender o seu domínio então isso é império o imperialista é aquele que impõe um domínio por meio de algum artifício que vai provocar o medo o medo de não saber ou o medo de não ter ou o medo de não ser então ele nos transportou do império das trevas ou seja dessa dominação que exerce poder por causa do medo para o reino do seu filho amado ou em algumas versões para o reino do filho do seu amor olha que diferença império e reino medo e amor trevas e luz morte e vida então nós temos que desbravar esse universo que nós somos inseridos e viver nesse mundo a partir dessa realidade a partir do amor que existe nesse reino que governa pelo amor o amor que exerce autoridade não baseado em controle mas em limites em liberdade para que você cresça em responsabilidade então nós não podemos estar em Deus mas vivendo ainda debaixo do espírito do mundo estão entendendo? Paulo vai dizer porque não está sobre vocês o espírito do mundo mas o espírito de Deus e que isso possa fazer com que a gente não esteja mais debaixo do domínio das trevas mas sejamos governados pelo amor o amor que vence o medo o amor que aperfeiçoa estamos juntos? pessoas que entendem como como viver a vida comunitária no reino de Deus governados pelo amor são pessoas que crescem porque João fala que o amor no amor somos aperfeiçoados o amor é aperfeiçoado o que é aperfeiçoado? é você vai se tornando perfeito existem relações perfeitas? não e a gente está muitas vezes vivendo um drama como igreja e que a gente está cada vez mais pregando menos o evangelho para as pessoas e cada vez mais tendo que tratar as pessoas que vieram de outra igreja o discipulado era para que? originalmente o discipulado originalmente é para que as pessoas que foram salvas pela pregação do evangelho começassem a ser modeladas o liberto aprendendo a viver livre só que hoje a gente não discipula mais novos convertidos discipula novos integrantes é diferente e o que nós vamos perceber? que existe hoje um medo medo do casamento medo de congregar medo de fazer amizade medo de trabalhar em equipe medo por quê? porque a gente está sempre esperando não, eu tenho que esperar as pessoas melhores para que eu possa me relacionar isso daí é o famoso mito da incompatibilidade nós estamos procurando por lugares perfeitos para que sejamos perfeitamente amados mas é justamente pela relação que somos aperfeiçoados é a relação que aperfeiçoa não existe gente perfeita ninguém nasce pronto não é? nascemos e agora temos que ser aperfeiçoados modelados pelas relações então por isso que onde há o amor que vence o medo há maturidade porque as pessoas estão sendo aperfeiçoadas pelas relações todas as minhas imperfeições elas são corrigidas pelas próprias relações que eu tenho com os irmãos e com Deus estamos juntos? então o amor tem que vencer o nosso medo de se relacionar não podemos ter medo de nos relacionar com as pessoas porque na verdade as relações são iluminadoras às vezes eu tenho medo de me relacionar não é porque o outro não é perfeito é porque o outro vai ver a minha imperfeição a melhor coisa é quando você está entre irmãos que lhe permitem ser você que lhe permite ser de verdade até que a sua verdade se mostre uma grande mentira para que na relação seja aperfeiçoado porque a minha verdade é que tem muitas mentiras e aí as relações aqui vão libertando pela verdade isso é muito legal porque a gente ter esse ambiente seguro para ser sem medo de se expor com a ideia de que ser exposto não é ser excluído Pedro foi exposto do mesmo jeito que Judas foi só que um soube dar com a exposição e outro não outro percebeu que o ambiente era seguro e Jesus quis dizer para Judas que o ambiente era seguro porque quando você dá um pedaço de pão você está dizendo você é o mais importante da mesa Jesus sabia que ele ia ter crise de consciência ele falou assim cara quando você tiver crise de consciência se lembre eu disse para você que você era o mais importante da mesa o traidor uau cara mas ele não soube lidar com a exposição e com o sentimento de não pertencimento e aí você vai criar a sua rota de fuga então que nós possamos entender que esse ambiente em que o medo é lançado fora esse cultivo o amor as pessoas crescem as pessoas amadurecem por quê? porque o amor nos aperfeiçoa e no amor somos aperfeiçoados então eu queria que todos nós tanto quem está acompanhando a gente online quanto aqui que a gente saísse daqui com essa convicção de não se sentir só nunca mais é algo que você tem que recorrer ao Senhor para que nós não venhamos cair no medo na depressão no pânico no pavor e a gente criar essa essa dificuldade relacional e nos tornarmos sobreviventes então hoje nós podemos entender que o Covid é uma pandemia mas ele não nos causa medo seremos prudentes mas não medrosos e se morrer eu quero morrer de tanto ter vivido e não de ter me escondido porque se a morte vai me encontrar de qualquer jeito eu quero encontrar ela lutando vivendo pregando no lugar onde eu deveria estar eu não vou largar a minha posição por causa do medo mas eu vou ser prudente na minha posição estamos juntos? então por isso estamos aqui por isso queremos retomar as nossas atividades e lembrar os irmãos que o nosso discurso é o discurso de paz de amor de vida eterna de segurança de cuidado mútuo e não de medo porque o medo faz a gente se esconder e o temor faz nós estarmos no lugar da presença de Deus escondido na sombra do impotente que Deus possa trazer essa segurança no nosso coração que nós possamos começar já se não seremos nós mas se forem os nossos filhos nós temos que já começar a preparar a geração dos vencedores que Apocalipse fala que aqueles que face a face com a morte não preservaram as suas próprias vidas então que nós venhamos orar para que esse amor seja derramado aos nossos corações e que possamos ajudar uns aos outros quando você perceber que alguém está sentindo medo lembra disso lembre do evangelho preguemos o evangelho temos que pregar o evangelho voltar a pregar o evangelho todo o plano de Deus o que é aliança quais são o que o que temos dentro da aliança que isso é tão poderoso para nós e isso vai fazer com que nós tenhamos espírito de coragem de intrepidez como Davi quem você pensa que é seu incircunciso você não tem aliança eu tenho aliança quando ninguém estava vendo eu estava lá no meio do mato e o senhor me fez vencer um leão o senhor me fez vencer um urso porque eu tenho uma aliança então ele tem uma história com Deus uma vivência com Deus de que ele nunca precisou ter medo por isso que quando ele errou ele se jogou debaixo da presença e falou não preciso ter medo de você eu preciso ter medo de estar longe de você amém queridos então o medo não é natural e que todos nós possamos viver um novo normal que são homens supridos dentro dessa realidade de amor de Deus vamos orar